Tá, então simbora Ó, desativei o alerta aqui Finalmente descobriram o segredo O que as mulheres querem nos homens Toda mulher quer um homem de pau pequeno Yokozaki, 5 meses Ti-ti-ti-til, você parece mais bonito hoje É que eu já acordei de culpa à lua Eu aqui na Paulista de novo pra fazer a experiência social Mais uma vez, pro Marconquister reagir Antes que esse vídeo... Eu fiz uma listinha de perguntas aqui Pra criar estatísticas Pra conseguir ver se realmente As mulheres estão pensando dentro de um padrão ou não Pelo menos as que eu perguntar aqui Mas tudo bem, vamos fazer a pesquisa aqui Do que as mulheres preferem nos homens Com relação à aparência e à personalidade Isso aqui ó, pote cult Pote de quem assiste Clube da Luta Ops, foi mal, eu não poderia falar do Clube da Luta É a primeira regra do Clube da Luta Alguém entendeu, guys? As questões vão começar com ela Eu vou fazer perguntas pra você relacionadas aos homens E você me diz quais as suas preferências Do que eu vou te passar aqui, tá bom? Com sinceridade Vamos ser sinceros também Mas se a mina topou participar disso Gordinho, magro ou malhado? Calma E aí? Eu vou dar um tempo Gordinho, magro Ou malhado? Digita aí A pergunta que não quer calar Olha, dentro do... A gente fala do meu padrão De que eu já me relacionei Tem uma média Já fiquei com gordinho Já fiquei com magro Já fiquei com malhado Mas eu não gosto nem de malhado não Assim, a minha preferência Mas assim, acho que magro Como é que o Toguro chega na balada E o Shape fala por ele De que maneira De que maneira o Shape fala por ele Homem malhadão? Paulo Muzi chora Eu não curto não Tá, mas a média tá entre o gordinho e o magro Ou tá entre o magro e o malhado? Malhado Malhado? Magro 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 Nossa, deu ruim pros gordinhos Nossa, todo mundo prefere os magro Essa live aqui vai dar depressão numa galera aí Magro Magro Meu Deus Ninguém falou gordo Ninguém Ninguém prefere gordo Com barba longa Barba curta ou sem barba? Ah, gente Sem barba Sem barba Pelo amor de Deus Nada contra homens barbados com cara de hétero Alfa Comedor de casada Você é comedor de casada? Eu prefiro sem barba Barba é bonito, porém não Ai, gosto de barba Barba Ai, prefiro sim Longa ou curta Fora que eu tenho alergia a barba Uma fibela gelada na barriga Gosta Aquele ali atrás não é o Felipe Reti? Ali, ó, de bonezinho azul Gosta de Glock gelado na cintura? Barba longa Sem Sem barba Curta ou sem barba Ai, tá na liberdade Olha os gurizão de Akatsuki lá atrás Olha que a Bela Iberinha vai aparecer nesse vídeo Seja mais precisa Curta, vai, curta Tá na liba Sem barba Cabelo longo E agora? Cabelo longo, cabelo curto ou carega? Cara, eu prefiro cabelo longo Sem barba, cabelo longo O que importa realmente é o coração, gente E é isso Longo, cabelo curto ou careca? Putz, vai taxar os careca agora Taxou os gordos, taxou os desbarbados Agora vai taxar os careca Olha, de cabelo eu já não tenho muita... Tanto faz É, pra mim tudo faz É, das estatísticas do que você já teve relação Teve mais de qual? Mas não tão longo igual o cabelo desse cara, né? Que aí ele humilha todos nós com um cabelo bonito desse Eu gosto do diabo fumando cigarro Eu gosto do satanás Parecia com o diabo, eu quero dar a bocinha Médico Médico Longo Ah, deu ruim pros carecas, rapaziada Quem diria? Cadê os carecas? Longo Angos Só não careca Nossa senhora, eu achei que ela ia falar, tipo Que não liga, mas ela prefere qualquer coisa menos um careca O rolê de cabelo grande é que tem que combinar, né? Porque tem homem que tem cabelo grande Qualquer coisa menos um careca, nojento, a merda de um careca Não é que fica feio É que fica feio Olha lá, a outra já concorda Foda-se os carecas Tá com a câmera na cara e não se importa de falar Tamanhas barbaridades, tamanhas maldades Alto, médio ou baixo? Aí fodeu, rapaziada Vou fechar a live, hein? Vou fechar essa porra dessa live, hein? Eu gosto de alto, só sim Ah, ninguém perguntou Ninguém, literalmente ninguém perguntou Recalcada, recalcada, feia, baranga Esqueci de perguntar isso pra ela Ela gosta do diabo, do satanás, do sete pele Mochila de criança Alto Alto Alto, médio ou baixo? Alto e baixo Alto e baixo Peraí, alto ou baixo? Qual que é? Quanto que é a altura alto? Alto e baixo 1,50 Tá na vila Tá na vila o peixe Fuzila 1,70 é alto, não é? 1,70 é alto Ah, olha lá, vocês ouviram bem Vocês ouviram bem Em primeira mão na live do mitinho Ó, ó, escuta Escuta bem Abre bem esse ouvido pra escutar Ó, escuta Escuta Ó, ó Passou de 1,70 é alto É os guris ou não é? É os guris ou não é? Quê? Passou de 1,70 é alto É os guris 1,70 é baixo Não sabe o que fala Homem cabeludo Gente 1,70 é baixo? O homem cabeludo Pisa numa igreja pra você ver Você não vai ter um monte de ti olhando feio pra você O homem cabeludo Arrumado ou fechado? Ah, não, né? Pelo amor de Deus Arrumado Pelo amor de Deus, né? Ô, o que é isso? Eu gosto de um homem pingando suor Cheio de pus na cara Sebo Cravo no nariz Ah, tem que tá arrumado, pô Arrumado? Arrumado Arrumado Cabelo no subaco Desleixado Desleixado Eu gosto de homem que mora embaixo da ponte Eu gosto de queijo no pau Eu gosto de queijo Eu gosto de tomar vinho e chupar pau com queijo pra harmonizar Beleza, agora com relação à personalidade Aê, finalmente, ó Chegou no que importa A personalidade Rapaziada, deixa eu falar uma coisa pra vocês, Fela Não importa se ele é baixo, alto Gordinho, magrinho, fortinho, cabeludinho O que importa é o dinheiro Se ele tem um i-70 Que já é alto, né? Brincadeiro Se ele tem um i-70 que já é alto, né? Porque já foi falado antes Mas se ele tem um i-70 que já é alto Não importa O que importa é a personalidade Personalidade, você não vai achar no bonitinho Não serve bonitinho Você vai achar no pisco e linha Extrovertido ou tímido? Vamos ver Extrovertido ou tímido? Tão É Extrovertido ou tímido? Gay Agora de homem gay A gente já preferi mais extrovertido Acho que combina mais comigo Alguém que seja mais extrovertido Mas parece que é aquela coisa, né? A gente sempre fica com os mais tímidos Sério? Real Olha lá Ué? Essa é a salva tímido Ah, extrovertido Extrovertido? É Geralmente eu sou mais tímida É, tem que equilibrar o universo, né? É, tem que ter um equilíbrio Geralmente eu Trovertido ou tímido? Eu fico parada E aí o cara tem que fazer tudo Extrovertido Extrovertido Tímido Eu prefiro um maluquinho Um cara doido Diagnosticado Tímido, mas Três laudo psiquiátrico Ele já até mastiga os comprimidos dele De tão acostumado que ele tá Ele nem bebe com água mais Ele come os comprimidos Tímido? Uhum Eu já sou extrovertido Ah, tem que ter um equilíbrio Um sequelado, doido Ambos Cabeludinho Depende do local Fumante ou não fumante? O negócio é Seja precisa Escolhe um ou escolhe outro Aquelas duas a maior parte do tempo Ai, X e Y T e W Ambos Ai Esse ou aquele Como é aquele, dona? É um ou outro Caralho Qual foi a parte do outro Que ela não entendeu, porra Nada contra Porém Ela é a parte da população Que vota nulo Ai, não dá Fumante ou não fumante? Não fumante Ninguém merece Tem vantagem? Não tem vantagem? Por que alguém ia escolher fumante? Eu gosto de um namorado com os dentes podres Com as unhas amarelas Que vai viver pouco Pra eu arrumar outro Eu sou fumante Se não fumar É óbvio que talvez a pessoa não tenha, né Tanta... Mas você tem uma preferência Olha lá Só gosta de fumante Quem é fumante? Preferência por que fumam Eu acho que isso não é uma preferência, né Pode ser uma preferência Se fumar, beleza Olha lá Nem fumante gosta de fumante Tanto faz Tanto faz Indiferente Ela tá com o diabo Não fumou antes O cara... Pensa, você não fuma Não, agora a gente vai visualizar a situation na nossa mente Você não fuma Pessoas que não fumam normalmente Não tô generalizando Mas normalmente Não curte muito o cheirinho do cigarro Porque, né É ruim Aí tá Aí você tá na sua casa lá Aí você recebe o mozão Aí você tá lá no seu quarto Aí o mozão inventa que vai fumar Meu camarada Não vai fumar não O que que é isso? Não dá É a roupa que fede cigarro É a casa que fede cigarro A pessoa tá no rolê Tá fedendo cigarro Não, gente Cigarro não Pelo amor de Deus Cadê? Com tanta coisa pro Proerde ensinar Não ensinou isso? Cigarro não dá Agora, má Aquelas... Demônio essa menina Cabelo vermelho Vai pra uma igreja Vai pra uma igreja Demonia, cara Menininha demoníaca Que não fuma Não fuma Que fuma porque eu sou fumante Então Que fuma Que fuma Que fuma Que bebe ou que não bebe Que bebe, né Pra nós, ó Tirar a esquina Enche na cara nos barra Que bebe ou não bebe É, rapaziada Aí fudeu Critiquei, critiquei, critiquei Os fumantes Mas eu vou ter que ficar do lado De quem bebe Pô, gente que não bebe Costuma ser pé no saco Com todo respeito Ou eu sou pé no saco E encho o saco De quem tá sóbrio Aí eu acho que os chatos São eles Pra mim isso não interfere Não? Eu bebo Tanto faz De vez em nunca Tanto faz Mas eu bebo Não, eu bebo sim É que sabe o que? Sabe o que que é? Eu gosto de beber Quando eu tô num rolê Em alguma coisa Eu não sou o tipo de pessoa Que eu tô na minha casa E penso Nossa Eu podia beber Um negocinho muito louco Não Eu não sou esse tipo de pessoa Eu prefiro beber Um refrigerante Dentro da minha casa Do que eu bebo Agora Me põe num rolê Com a música alta Nossa senhora Pelo amor de Deus Eu bebo tudo E mais um pouco Por isso que eu saí Dessa vida Nossa Gente Não vou nem contar Os casos de bebida Que vai ser ladeira abaixo Mas aí né Eu prefiro não beber Nem sei o que eu tô falando Mas foda-se Que pisca ou que não pisa Espera um homem Que pisca ou que não pisca Um careca Passando ali atrás Pô, um careca As minhas já estão Tudo com ânsia de vômito Que bebe Pode até não fumar Mas beber Tá sabe Que não beba Com tanta frequência Sabe Sente um trauma Engajado com política Ou não engajado com política Não, agora Isso daqui é papo sério Engajado com política Ou não engajado Pelo amor de Deus Engajado, né Porque quem não é Engajado com política Normalmente vota No birulheiro É só os burrão Que acha que sabe Alguma coisa E sai de nada Então Sim Engajado com política Pra poder chegar E falar assim E o Brasil? Porque quem não é Engajado em política Acredita em que? Comunismo Aí fica difícil, né Porra Fica triste Você quer um esquerdo Homem? Uma mãe Falei na sua vida Essa rola Um meio termo Um Kim Kataguiri Um Luíde Da Twitch TV Pensa Você fala pro cara Ah, você vai votar Em quem pra presidente Aí ele fala Fulano Lula Aí você pergunta Ah, vai votar Em quem Pra deputado federal Aí a pessoa Não sabe Um nome Ai Você gostou Da campanha Política Do vereador X O cara nem Tá sabendo E a cidade Do cara Não, não, não Tem que ser Engajado com política Não engajado Do tipo Eu sei tudo Me pergunta Que eu respondo Ou Não, né Mas engajado Pelo menos Ali Na cidade Que você mora Pra você saber Mais ou menos Das coisas Minha opinião Então assim Eu gosto de alguém Que tenha As opiniões Eita, cheia de rodeio Cheia de rodeio Só um Togs Na minha vida agora Olha Só um Ciro Games Na minha vida Eu não ligo muito pra isso Porque se a pessoa Vim falar de política Comigo Eu fico tipo assim Não é um assunto legal Então Pra mim Não tem diferença Não tem diferença Por isso que o Brasil Tá na situação Que tá Gostos parecidos Ou gostos diferentes Olha Eu prefiro pessoas Em estados terminais No hospital Eu prefiro pessoas ricas Com 93 anos Em estados terminal Eu prefiro Vai ficar me corrigindo É o primeiro erro de português Em 3 anos de live Ah, beleza Digita aí no chat Digita aí Digita aí Faz a gracinha de vocês Faz a palhaçada de vocês Não esperar Não esperar os palhaços Fazer graça Vamos, rapaziada Isso Brinca, brinca Brinca mesmo Vocês não vão ter outra oportunidade dessa Brinca, rapaziada Ué, vocês não querem brincar? Agora brinca Agora você não precisa brincar Rapaziada Eu vou falar uma coisa pra vocês Que ninguém provavelmente nunca falou Às vezes A pessoa não teve a mesma oportunidade De estudo que você A pessoa não teve acesso A escola que você teve Às vezes nem pra escola A pessoa foi Às vezes a pessoa foi pra escola Só pra comer merenda Tem gente que vai pra escola Só pra ter o que comer Ah, é bom Tem alguns gostos em comum, né? Uns gostos Meio deslocada Diferentes Diferentes? Ah, diferente Ela quer namorar um pastor Ela quer o gelo da fivela na barriga É que eu acho que se for muito parecido Pode dar ruim Mas se for muito distinto Também pode dar Então Ai, gente Eu prefiro diferente Nossa, diferente É mais legal quando é diferente Até pra dar umas tretas Brigar um pouquinho É bom, às vezes Vai falar pra mim Diferente, né? A gente concorda com isso Né ou não Eu tenho que ser equilibrada Se tivesse que escolher um Tomou Fica nessa de cima do muro Não tem essa de cima do muro não Tomou, escolhe Muito parecido Mais próximo Ou bem distante Essa é a questão Mais próximo Mais próximo E você Eu não quero um homem Que gosta de dar o cu Prefere gotos parecidos Ou gotos diferentes Distantes Muito distantes Eu também prefiro Sério? Nossa, né? Foi a única Se eu gosto de Namorar um velho de 53 anos Que joga sinuca no bar Vota no Bolsonaro Se eu gosto de brigar A pessoa tem que ser calma Se eu chamo cabeludo de viado Bom, finalizamos o vídeo Se eu gosto de X Eu gosto de Y Deu pra tirar uma estatística Assim, mínima Só que Eu percebi que Só pela mudança Olha o cabelo desse vagabundo Pra Liberdade Que eu gravei nesses dois locais Tem uma Uma distância de opinião Muito grande Então a estatística Daria pra ser mais certa Se fosse uma estatística Só pra região da Paulista Uma estatística Só pra região Primeiro que a pesquisa De que tava sendo feita Com paulista, né? Nem conta A opinião dessas pessoas Nem conta Como se a opinião de Paulista Valesse alguma coisa Pra cada local As pessoas têm opiniões diferentes Acho que por causa Do círculo social Por causa da Condição financeira Muitas coisas mudam Então Meu objetivo De tirar estatísticas Com essas perguntas Nunca vai dar 100% certo Bom, tá falando demais, né? Tá falando demais E tirando a roupa de menos Tá com muita roupa Pro meu gosto Onde já se vê Uma menininha bonitinha Dessa aí Cobrindo o corpo Poxa vida Reage Bota um cropped Bota um cropped Cabeludo É isso E o que que a gente Aprendeu com esse Experimento social Exatamente Porra Nem naquel Pronto Próximo